Fórum da Liberdade discute segurança pública. Participantes apresentam ações positivas de projetos comunitários. Governador Tarso Genro defende regulação da mídia no Fórum da Igualdade. Alunos do Colégio Militar foram selecionados para estudar no exterior. Boa tarde. Estados e municípios têm até 3 anos para garantir o acesso à educação básica de crianças a partir dos 4 anos de idade. Em Porto Alegre, duas novas escolas vão ser inauguradas neste mês, já adaptadas à mudança. A partir de 2016, todas as crianças devem ser matriculadas na pré-escola aos 4 anos de idade. A nova mudança da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece que o Estado é obrigado a garantir à população educação escolar pública e gratuita até os 17 anos. Para esta especialista em educação, a alteração é positiva, porque amplia a oportunidade de escolarização. A partir dos 3, 4 anos em especial, ela começa a se socializar de maneira efetiva. Ela começa a precisar do outro para brincar. O propósito da educação infantil nessa faixa é atender a essas características da criança. O início da socialização, a importância de brincar com o outro, de respeitar as regras do jogo, de começar a se organizar, a se disciplinar em relação a hábitos de higiene. Com a nova lei, o atendimento à criança deve ser de no mínimo 4 horas diárias para o turno parcial e de 7 horas diárias para a jornada integral. Além disso, as instituições de ensino devem controlar a frequência dos alunos em sala de aula, que deve ser de no mínimo 60% do total de horas. Mas a nova medida exige estrutura adequada e professores especializados. Em Porto Alegre, já está prevista a inauguração de duas novas escolas municipais ainda neste mês. Cada uma vai oferecer 120 vagas para alunos. E até 2016, novas instituições de ensino devem abrir as suas portas. O município também vai abrir concurso para a contratação de novos professores em junho. O edital sai agora em abril. Já vão ser inaugurados agora em abril seis instituições conveniadas com o município. E até o final do ano, mais 21. Então, isso até o final deste ano. Mas até 2016, a faixa etária de 4 a 6 anos, com certeza vai ser totalmente atendida. O novo texto da lei também prevê que as crianças entre 4 e 5 anos de idade serão avaliadas mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento. E os estudantes com deficiência e altas habilidades ou superdotação terão atendimento educacional especializado gratuito. O governador Tarso Genro participou ontem à noite da abertura do Fórum da Igualdade e defendeu a regulação da mídia. Segundo o Tarso, muitos programas veiculados pelas emissoras privadas não cumprem as finalidades previstas na Constituição. Então, se esses artigos aqui fossem aplicados de maneira séria, provavelmente mais de 80% dos programas que estão nas rádio, principalmente nas televisões, eles teriam que sair do ar. Porque 80% deles não têm nenhuma finalidade educativa, não têm nenhuma finalidade cultural, não têm nenhuma finalidade informativa. Basicamente, são programas que ou transformam a metáloga em notícia, ideologizada ou promovem a violência, o sexismo e a discriminação. A Polícia Civil de Porto Alegre começa a identificar manifestantes que depedraram o Paço Municipal. Os ativistas estão sendo reconhecidos através das imagens das câmeras de segurança da Prefeitura e pelas gravações feitas pelas equipes de TV que estavam no local. Seis pessoas já foram identificadas. Os danos somam mais de R$ 30 mil. Se condenados, os envolvidos podem pegar de seis meses a três anos em regime semi-aberto. Veja depois do intervalo. Exposição mostra a beleza das orquídeas e bromélias. Três alunos do Colégio Militar de Porto Alegre vão estudar em universidades americanas. A conquista é resultado do investimento deles na excelência do conhecimento. Eles são o incentivo aos demais jovens que buscam obter sucesso na vida pessoal e profissional através do conhecimento e da iniciativa. Estes três ex-alunos do Colégio Militar de Porto Alegre foram selecionados por concentuadas universidades americanas para continuarem a formação no exterior. Vitória, Lucas e Mateus embarcam em agosto para as instituições de Harvard, Duke e Pensilvânia, cheios de expectativas. Aproveitar tudo que a universidade tem para oferecer e conseguir aproveitar 24 horas por dia. Então, Lucas, o que você acha que te levou a conquistar essa vaga na universidade e ter essa grande oportunidade? Acho que foi uma questão de nunca desistir dos meus interesses, sabe? Porque isso normalmente é o que diferencia os alunos que são aceitos nessas universidades. Duke, por exemplo, valoriza muito o engajamento social, determinação para a liderança, principalmente o envolvimento extracurricular, além da excelência acadêmica. Além do cumprimento das 36 horas-aulas semanais, os três estudantes participaram durante o ensino médio de grupos, como o da Legião de Honra e o de Relações Internacionais. Foram bolsistas do CNPq, jovens embaixadores, presidentes de comissões e diretores acadêmicos. Atividades extracurriculares oferecidas pelo Colégio Militar e gratificadas com pontos na avaliação final. O aluno se inscreve e o colégio vai dando o apoio necessário, com as cartas de recomendação, com as conexões que tem que se fazer no exterior, com a parte de línguas também, ajudando o aluno nesta área. Para obter a bolsa de estudos, os três alunos prestaram provas de conteúdos disciplinares e específicos, de acordo com a área de interesse. Vitória e Matheus se interessam por economia e ciências políticas. Já Lucas vai seguir a engenharia química. A Universidade da Pensilvânia é incrível, ainda não consigo acreditar que foi aceita e são várias atividades que tem disponíveis. Meu sonho é trabalhar no setor público com políticas públicas e usar essa educação para o melhor benefício do povo brasileiro em geral. O PROCON de Porto Alegre autoou dois supermercados da capital. O Supercan, no bairro Restinga, e o Superhoffman, no bairro Ipanema, foram inspecionados após denúncias de consumidores. Mercadorias como iogurtes, erva-masse, massas e margarinas foram apreendidas por estarem fora do prazo de validade. Os proprietários dos estabelecimentos deverão apresentar o faturamento do último trimestre para que o PROCON possa estabelecer o valor da multa pela infração. Um verdadeiro festival de orquídeas e bromélias atrai os olhares de quem passa pelo mercado público em Porto Alegre. A mostra, que acontece até sábado, reúne uma grande diversidade de espécies. Flores das mais variadas cores e estilos, que fazem o mercado público ficar mais alegre e bonito. É lindo, não tinha visto nada lindo ainda, como estou vendo aqui agora. São 350 variedades em exposição, distribuídas em sete bancas com plantas e produtos para cultivo, que seu Mauro aproveitou, mesmo sendo um dos integrantes do evento. A gente compra para aumentar a variedade, comprar as novidades que aparecem. Só em Porto Alegre existem 50 colecionadores da planta. A orquídea é a maior família da botânica. São mais de 35 mil espécies e vem daí esta paixão pela diversidade. Quem não gosta de orquídea? Olha que coisa mais delicada, não tem, né? Os cuidados com as orquídeas são bem mais fáceis do que se pensa. É uma planta que não exige grandes cuidados, ela fica a meia sombra em ambiente externo. É uma planta que não é plantada na terra. Não pode ficar muito molhada, tem que ser variada, né? E nem deixar secar também. Desde a sementinha, a primeira floração da planta, o tempo é de seis a oito anos. Mas depois desse período, o cultivo é fácil, fácil. A gente tem desde micro, até plantas já bem maiores a floração, como tem aqui na exposição. E a variedade que se tem, tem desde plantas que ficam sobre as árvores, as rupículas que ficam sobre pedras e as terrestres. A segurança pública foi tema nesta manhã do Fórum da Liberdade. A campanha de desarmamento foi criticada e o prefeito de Canoas defendeu as experiências com o chamado policiamento comunitário. Entre os assuntos em discussão, políticas de segurança e redução nos índices de criminalidade do país. Jairo Jorge falou sobre as políticas que implantou no município de Canoas e deu exemplos, como a polícia comunitária e os territórios de paz. No bairro Guajuviras, por exemplo, o número de homicídios caiu 63%. O policiamento comunitário é uma face do território de paz, onde tem projetos sociais, onde tem inteligência, tecnologia. Mas é possível também semear para toda a cidade núcleos de policiamento comunitário. Especialista em segurança pública, Beni Barbosa é, desde 2004, presidente da ONG Movimento Viva Brasil. Ele defende a ideia que os índices de violência não diminuíram com o desarmamento e que os criminosos se sentem encorajados a cometer mais delitos. Aquele cidadão honesto, aquele normalmente senhor, uma viúva, que está entregando aquela arma. Para mim e para você, isso pode até ser uma mensagem de que aquela pessoa é uma pessoa pacífica, uma pessoa pacifista. Para o criminoso, não. Para o criminoso, passa a mensagem que a sociedade está se rendendo perante ele. Uma das alternativas para combater a violência urbana e tema discutido hoje no Fórum da Liberdade, o policiamento comunitário, é uma política que avança no Estado. A Secretaria da Segurança, por meio do Departamento de Ensino e Treinamento, está promovendo um curso para capacitar 37 agentes, com o objetivo de prepará-los para este tipo de atividade. O município de Caxias do Sul já conta com um projeto piloto. Novo Hamburgo vai receber, Esteio já iniciou seu trabalho, Campo Bom, Sapucaia, Cruz Alta, Bagé, Santa Cruz do Sul, Guaíba, enfim, vários municípios vão receber este projeto, que já tem um investimento inicial até relativamente pequeno, vamos assim dizer, pela magnitude da proposta, de 3 milhões e meio, recursos oriundos do governo do Estado, mas que ao longo do ano ainda terão novos investimentos e outros municípios também serão contemplados. A seguir você fica com o... A seguir você fica com o... A seguir você fica com o...